E aí Cês aqui no xarel deixeiro, vamos levar isso aí, tô com meus filhos aqui hoje Eles gostaram do vídeo de Léo mais do Gui, fazendo guerra de travesseiros Então vamos fazer também, beleza? Curte o vídeo aí, vamos lá galera, guerrinha de travesseiros Vamos lá Vamos ver que vai levar o prêmio Nossa senhora, você tá doido Vamos ver É isso aí E hoje a gente vai ganhar E a gente travesseiro O time vai ser do meu irmão, o time vai ser do meu pai sozinho E meu irmão vem comigo, depois meu irmão vai trocar Pra o time do meu pai Aí depois eu trouxe o time do meu pai Nossa senhora Galera, deixa o nosso tempo pra lá Nossa senhora Nossa A Mirela é muito brava Querido nosso pai Vai 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 Se laça Esse laço, esse laço Você tá doido Saiu e o brai caiu E agora eu vou empurrar aí pra fora E o papai ganhou a primeira vitória do papai Vamos lá Vamos lá, isso aí, aí, vai, 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 isso, saiu pra fora, perdeu, a Mirela perdeu, não sai não, saiu do colchão, perdeu, ó, capotou, levantou, vai, levanta, isso, vai, agora, vai, basta, ele bateu, vamos, vamos, isso, vai, nossa, capotei, nossa senhora, você tá doido, aí, nossa, o braíme, nossa, o braíme, nossa, o braíme, nossa, a Mirela é muito brava, querido nosso pai, vai, 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 Me jogou. Me jogou. Ei! Vou apagar de novo. Agora eu sei, Braille. Vai. Saiu do colchão e perdeu. Vamos lá, giliza. Vamos ver quem vai ganhar. Quem vai ganhar a bala amanhã. Levanta, Mirelle. Tem que levantar. Levanta, Mirelle. Levanta. O negócio é guerra e travesseiro. Bora. Vai, Braille. Espera ele levantar. Aí, saiu. Braille saiu. Agora é nós três de novo. Vamos lá. Calma. Nem começou. Vamos lá. Começou. Nossa, quase que eu saí. Fiquei na pautinha. Nossa, Braille. A menina é forte demais. Nossa, você tá dando. Não meia bravo. Minha perna. Ai. Nossa, Deus. Que confusão. A Braille capotou. Nossa, menina. Isso. Vamos. Já dá pra cá, eu sozinho. Perdeu, safado. Vem, Mirelle. Só nós dois. Bora. Bora. Tá levando, tá levando. Vou deixar você levantar. Perdeu. O Abagão de novo. Agora vocês dois. Saiu do colchão da boi. Não, Mirelle. Não, Mirelle. Não é assim, não. Eu perci. Vai, vai. Entra no rinque. Entra no rinque. Aí. Agora. Já. Isso. Vai. Vai. Quem é mais forte? Vamos ver. Vai. Vai, Mirella. Vai, Mirella. Vai, Mirella. Vai, Mirella. Tá bom, tá bom. Mirella ganhou. Vem, Mirella. Vem você, Mirella. Agora é a final, hein. Agora é a final. Agora é a final. É eu e você. É eu e Mirella. E depois vai ser eu e você e morreu. Pera aí, pera aí. Começou melhor. Fica ali, braço. Fica ali, fica ali, braço. Vamos, Mirella. Fica aí, ó. Vai começar agora, hein. Bom, já. Não, caiu, mamãe. Vem, vem, vim. Pode ir. Se escorregou. Vai. Vai, Mirella. Vai, Mirella. Ei, papai, agora é você, braço. É a final. Vamos ver quem vai levar as balas amanhã, hein. Amanhã nós vamos lá comprar as balas. Estoniação. Nossa, é breve, viu? Nossa, vai. Nossa, vai. Nossa, vai cair. Obrigado, Mirella. Nossa, o Mirella é bravo demais. Nossa, ela é gol toda. Nossa, me jogou. Me jogou. Ei. Vou apagar de novo. Agora é o sem bravo. Vai. Saiu do colchão, perdeu. Vamos lá, giliza. Vamos ver quem vai ganhar. Quem vai ganhar a bala amanhã. Ó, levanta, Mirella. Tem que levantar. Levanta, Mirella, levanta. O negócio é guerra e tropeceiro. Bora. Aí, Braz, espera levantar, espera levantar. Aí, saiu. Braz saiu, Braz saiu. Agora é nós três de novo. Vamos lá. Bora. Calma, nem começou. Bora, começou. Nossa, quase que eu saí. Queira a pautinha. Nossa. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Nossa, você tá dando. Não meia bravo. Minha perna. Ai. Nossa, meu Deus. Que confusão. A Braga apotou. Nossa, Mirella. Isso. Vamos. Nada, não. A Braga sozinha perdeu. Safora. Vem, Mirella. Só nós dois. Bora. Bora. Tá levando, tá levando. Vou deixar você levantar. Deveu. A Braga ganhou de novo. Agora vocês dois. Saiu do colchão na boi. Não, Mirella. Não é assim, não. Eu perci. Espera. Vai, vai. Entra no rinque. Entra no rinque. Aí. Agora. Já. Isso. Vai. Vai. Queima mais forte. Vamos ver. Vai. Vai, Mirella. Vai, Mirella. Vai, Mirella. Tá bom, tá bom. Mirella ganhou. Vem, Mirella. Vem, você, Mirella. Agora é a final, hein. Agora é a final. Agora é a final. Eu e você. Eu e Mirella. Depois vai ser... Eu e você e morreu. Peraí, peraí. Começou melhor. Fica ali, Bá. Fica ali, Bá. Vamos, Mirella. Que bem, ó. Vai começar agora, hein. Bom, já. Não, caiu. Mas vem, vem. Pode. Você escorregou. Vai. Vai, Mirella. É tipo assim. Ei, papai. Agora é eu sei, Bá. É a final. Vamos ver que vai levar as balas amanhã, hein. Amanhã nós vamos lá comprar balas. Estranhação. Nossa, o Bá. Ele se viu. Nossa, vai. Nossa. Dá um joinha. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Muito doido.